Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá onde? Série S, o teu pai tá aí, ó. Vambora teu pai, abre essa bagaça, abre essa jabiraca aí. Vamos ver como é que é esse negócio aí, essa bagaça. Abre aí que eu quero ver, teu pai. Aqui é 120 FPS, 512 gigabyte, SSD, videogame, controle. Abre, cara, eu quero ver. Abre aí que eu quero ver. Ó. Isso daqui não sai não, é grudado. Isso daí sai. Um videogame pequeno, hein? Pesado? Pesado. Pesadão, dão, dão. O que é que vem aqui? Vem isso aqui. O negócio é esse aí, que bodega é esse aí. Suporte adicional. Não vem controle não? Ah, não vai controle. Eu, hein? Tá aqui. Ah. Os cabos. Agora sim. Os cabos. Cabo HDMI, original, originelson. Aqui, manual. Manual. Não joga fora não, cara, tá maluco? Por que não? É. Pra quem usa manual? Eu uso manual. Mas você é você, Ninho. Tá difícil aí. É? Tá difícil aí, meu filho. Tá. Ó, pilha do Uracel. Não vou fazer propaganda da pilha, não. Eu não ganho nada pra isso. E o cocô. E o controle. Abre aí o controle e o videogame, pô. Agora eu quero ver. Abriu o controle e o videogame. Eu tô filmando tudo errado, né, galera? É, você não sabe mexer a câmera, não. Não sei. Aqui, ó. Controle, bonito, ó. Tá novinho isso? Eu quero ver se tá novinho isso. Ah, olha, eu tô mostrando a mesa em vez de mostrar o controle. Tá vendo? Viu? Eu tô velho demais pra isso. É. Tá, agora... Entrada ali. USB-C. Como é que eu vou carregar agora? Não vai funcionar. Viu. Cabo. Agora o unboxing do videogame. Agora sim. É. Deixa eu fechar aqui. Ninguém viu, mas eu fechei a caixa. Como é que eu vou abrir isso aqui? Não sei. Aqui, ó. Tem fita, ó. Deve ter fita do outro lado também. É. Não? Tem. Ih, tá fraco. Pera aí. Eu não sei usar ainda. Ah, agora tá mais fácil. Ih, eu tô filmando nada. É, tá vendo? Não sei filmar. Não sei fazer unboxing, não. Sabe o que eu lembrei? James May fazendo unboxing no Toyota. Lembra disso? Lembro. Abrindo uma caixa gigante? Lembro. Foi muito engraçado. Aê, teu pai. Pronto. Agora pode abrir. Tem mais uma fita aí, ó. Mas é que nem fata, assim, ó. Não estraga não, não estraga não. Cara, não sei. Cara, é mais fácil você tirar a fita. Isso. É muito mais fácil, cara. Sei fazer isso, não. Não precisa de estilete, não. Tem mais fita aí? Não. Tem. Ah, não. Ah, não. Tá, o videogame sai, cara. Não precisa mais disso, não. Olha só. E agora, o que é que eu vou jogar os meus jogos velhos de mídia física? Vai jogar não. Vai jogar não. Bonito ele. Olha o que eu tô filmando agora. Bonito ele. Cara. Aê, o teu pai pegou agora. Não é da Shopee, não. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Unboxing do Xbox Series S. Agora a gente vai instalar ele. E vamos rodar Forza, né? Todo mundo quer rodar Forza nele. Três dias depois. Agora sim, conseguimos colocar o Forza pra instalar. Já tá aqui entrando. Finalmente carregou. Demorou muito pra carregar o save. Agora já estamos aqui no jogo carregado. Tô conferindo que tá tudo certinho aqui as estações da playlist. Vamos ver aqui que tem bem-vindo de volta a linguiça. Eu tirei o som do videogame. Vamos ver o leilão. Vamos ver a velocidade do leilão. Será que carrega mais rápido mesmo? Pesquisar aqui pelo post que dá pra ganhar um dinheirinho bom com ele. É, parece que carrega mais rápido. Mas eu vou testar o leilão na live de amanhã, galera. Vamos ver as configurações. Como é que faz pra colocar o jogo em modo desempenho em 60 fps? Será que é tela de jogo e jogabilidade? Eu acho que não. Será? Acho que não é que não. Onde será que é? No vídeo? Ah, talvez seja no vídeo. Vamos lá no vídeo. Ah, sim. Modo gráfico, qualidade ou não? Desempenho. Com certeza eu quero desempenho. Vamos botar aí 60 fps pra gente conseguir jogar melhor. 30 fps já deve ser melhor do que no Xbox One. Mas quero testar 60 fps. Vamos colocar? Ah, não. Agora eu não vou reiniciar, não. Imagina se tiver que carregar o save de novo? Mais tarde eu reinicio. Dois mil anos depois. É isso que eu quero testar, galera. Vamos lá. Vamos ver também o tempo de carregamento. Eu vou com o mesmo carro que eu fui. Só pra gente testar se eu consigo ser mais rápido. Aqui no Série S em relação ao One X que a gente ainda tem. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra carregar. Porque todo mundo fala que os loadings são muito mais rápidos. São, realmente. Já deu pra perceber que são bem mais rápidos. Agora vamos começar aqui só pra gente sentir se tem alguma diferença no tempo de volta. Tô com controle velho ainda, galera. O teu pai que tá usando o controle novo, tá? Ele tá usando no One X. Ele não aceitou que eu usasse o controle novo porque ele quer usar de qualquer maneira. Ele, inclusive, ele queria que ficasse lá o videogame novo. Só que eu falei pra ele. Ah, tá de sacanagem, né? A gente comprou pra poder usar no canal. Como é que a gente vai deixar o One X pra gravar os vídeos? Galera, eu tô rodando no modo qualidade. Acabei de lembrar. Ainda tô a 30 FPS. É... Eu tinha esquecido disso, ó. Agora eu lembrei. Uma hora depois. Dois décimos. Muito pouco. Dois mil anos depois. Agora sim. Agora eu vou fazer uma volta melhor. Menos dois décimos. Menos dois décimos. Ah, não. E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Tô sem fio agora, galera. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se o sininho ainda não há inscrito. Ative o sininho pra não perder a notificação dos próximos dias e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal. Beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord tá na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera. Amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente volta com live aqui no canal. Eu fui! Eu fui!